O lançamento da Frente Parlamentar Mista para o Programa Espacial Brasileiro ocorreu no Salão Nobre do Congresso. O objetivo da Frente é fomentar o conhecimento sobre o setor espacial, muito ligado à tecnologia e inovação, que estão entre as principais bandeiras defendidas na Câmara dos Deputados. A Frente vai atuar também na aproximação dos poderes e no fortalecimento do setor dentro do Congresso Nacional. A nossa soberania da Amazônia, do Atlântico e do ar depende de termos satélite. E a Frente Parlamentar de Apoio ao Programa Espacial Brasileiro vai nos dar um grande passo nessa direção. 180 deputados e 25 senadores aderiram à Frente Parlamentar Mista. Para o deputado Daniel Freitas, coordenador da Frente, o espaço já esteve muito mais longe dos brasileiros. A partir desse momento, nós vamos debater muito sobre esse tema que acaba envolvendo tudo o que o brasileiro precisa. Desde a nossa agricultura, até os smartphones que cada um tem no seu dia a dia. Desde a maquininha, como foi dito aqui, de cartão de crédito, que o ambulante vende seus produtos aqui fora, tudo passa por uma ligação espacial com satélites. O presidente da Agência Espacial Brasileira lembrou que o programa espacial sempre foi muito focado em pesquisa e desenvolvimento. Segundo Carlos Moura, o lançamento dessa Frente Parlamentar significa uma virada no Brasil a partir do momento em que o ministro da Ciência e Tecnologia quer resultados práticos que afetem diretamente a vida do cidadão. Você só consegue fazer isso se você tiver um programa de Estado, que realmente tenha prioridade, tenha as políticas públicas definidas, tenha continuidade no financiamento, tenha leis adequadas. E para fazer isso, só mesmo o Congresso, para interpretar esse anseio da sociedade e transformar em realidade concreta para todos nós.